Oi gente, aqui é a Ká e hoje eu venho fazer a resenha de um chiquilite muito legalzinho que eu li nesses últimos tempos. Eu estou falando sobre este livro aqui que é A Pequena Livraria dos Corações Solitários da Annie Darling. Bom, vamos começar porque esse livro é muito amorzinho, gente. Aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista chamada Pose. Acontece que essa moça, os pais dela morreram em um acidente e ela tem que cuidar do irmão mais novo. Então, pais dela, eles eram livreiros, então eles viviam ali na livraria e moravam no andar de cima e tudo mais. Então, quando eles morreram, a dona da livraria, chamada Lavinia, ela meio que adotou a Pose e o Sam, que é o irmão dela. Então, desde então, desde a morte dos pais, ela e o irmão vivem no andar de cima da livraria onde a Pose trabalha. Acontece que, infelizmente, a dona da livraria, a dona Lavinia, ela acabou falecendo porque ela já era bem de idade e tudo mais. E a livraria tava num momento horrível porque ela tava meio que indo à falência. Agora, já no testamento da Lavinia, ela deixa essa livraria pra Pose. Se ela conseguir tirar a livraria meio que dessa falência, até dois anos, então ela pode ficar com a livraria pra ela ainda sempre. Agora, se ela não conseguir fazer isso, se ela não virar, se não der certo e a livraria vir a falir ou estar em um estado muito ruim, então essa livraria passaria a ser do neto dela, que é o Sebastian. Então, a Pose tem essa coisa de, tipo, eu tenho que fazer uma coisa nova que chame a atenção, eu tenho que fazer essa livraria dar certo, eu tenho que fazer dar certo porque meio que a livraria é a alma dela, sabe? Ela ama aquilo, ela ama trabalhar numa livraria, ela ama ler aqueles livros, então pra ela é, tipo, como se fosse o lar dela. E aqui, então, depois desse testamento que ela fica sabendo que ela herdou, então, a livraria da Lavinia, o Sebastian, que é o sobrinho da Lavinia, fica muito, muito, começa a ficar muito no pé da Pose e fica falando que ela não vai conseguir, que não vai dar certo, que daqui dois anos a livraria vai ser dele e tudo mais. E ela tenta mudar isso, ela tenta fazer com que ele veja que não, que ela tem uma ideia boa e que essa ideia vai dar certo. Mas ele fica muito no pé da Pose e a gente, ele fica tão no pé da Pose que às vezes eu fiquei, tipo, mano, que cara chato. Mas eu consegui me sentir empática, eu consegui gostar do personagem, sabe? Mesmo ele sendo, muitas vezes, muito, muito chato com a Pose, eu consegui gostar dele, eu consegui gostar do casal. É aquele tipo de livro que vai deixar você suspirando, sabe, algumas vezes de amor e depois vai te deixar suspirando de raiva porque você fica, tipo, o cara, esse cara é muito pé no saco, ele não sai, não para de encher a Pose de pergunta e falando que não vai dar certo e tudo mais. E, gente, é maravilhoso, eu gostei bastante desse livro. Ele tem uma narrativa muito leve, muito gostosa de ler. Apesar de eu achar que algumas partes a autora meio que enrolou, meio que foi enchendo o linguiça, apesar dessas partes, eu gostei da narrativa dela, é uma narrativa bem leve, assim, bem gostosinha de você ler, se sente atraída por todos aqueles personagens, por todo o universo de se passar numa livraria. Então, é muito gostoso, eu gostei bastante. Eu achei em alguns pontos que o romance entre o casal demorou muito para acontecer, de fato, mas isso não me deixou tão, assim, decepcionada, vamos dizer. Eu achei que demorou bastante para o romance, de fato, ele acontecer. Quando ele aconteceu, foi muito rápido e o livro já tinha acabado e eu queria mais desse romance, sabe? Dessa coisa de, finalmente, eles ficaram juntos e, finalmente, eles vão viver esse romance. Mas, quando aconteceu o romance, meio que o livro já acabava, sabe? Eu senti um... Eu queria um pouco mais desse romance, queria ler um pouco mais sobre ele. Mas, é um livro que eu recomendo bastante, gente. Se você gosta de chiquilite, se é um dos seus estilos, dos seus gêneros preferidos de leitura, eu recomendo bastante esse livro aqui. Gente, essa capa tá maravilhosa, né? Ó, convendo? Olha isso. Vale lembrar também que esse livro aqui é o primeiro volume de uma série. E esse volume aqui vai contar a história da Pose. E no próximo vai contar a história de outro livreiro dessa mesma livraria. Então, vai se passar sempre nesse universo da livraria. Vai contar a história de cada pessoa que trabalha nessa livraria. Então, tô bem ansiosa pra ler o próximo e saber quem vai ser o personagem que a autora vai abordar aqui. De fato, é uma leitura que eu recomendo bastante que vocês leiam. É muito amorzinho. Enfim, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo. Me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Se você é novo e quer continuar acompanhando o Eu, é só você se inscrever e seja muito bem-vindo. Me siga nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. E ativa o sininho pra receber os vídeos novos. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!